Olá, tudo bom? A gente vai resolver aqui a questão 9 do capítulo 2, certo? Eu vou ler aqui o enunciado e ir explicando no quadro. Em uma corrida de 1 quilômetro, certo? Então, uma corrida tem 1 quilômetro, vamos voltar aqui. Corredor 1 da raia 1 com tempo de 2 minutos e 27,95 segundos. Aqui, tempo 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Parece ser mais rápido que o corredor 2 da raia 2, que tem 2 minutos e 28,95 segundos. Entretanto, o comprimento L2 da raia 2 pode ser geralmente maior que o comprimento L1 da raia 1, certo? Qual é o maior valor da diferença L2 menos L1 para o qual a conclusão de que o corredor 1 é verdadeiro, certo? Então, o corredor da... A...